Celulares em punho, pessoas de lá pra cá e até uma certa euforia. É fácil descobrir o que essa turma está fazendo. Estou fazendo Pokémon, caçando Pokémon, né? Você também está caçando Pokémon? Também, Pokémon Go agora é vício. O jogo de celular, que é febre mundial, pegou de jeito os piauienses. Mas o que será que esse Pokémon Go tem de tão especial? Porque ele remete muito à questão da nostalgia mesmo. Porque já é um jogo que tem mais de 20 anos. E ele começou com jogos da Nintendo mesmo, nos portáteis. E isso tem muita gente que quando era criança jogava mesmo, eu mesmo jogava quando era menor. E dá uma relembrança assim mesmo, bem legal. Você está realizando um sonho, né? Você assistiu o anime, só queria ser um treinador Pokémon e agora você pode. Acho que é um sonho de fã. Todo mundo que assistiu o desenho antes, queria um dia poder caçar Pokémon. Aí estão realizando o sonho, né? Pais e filhos acabam se divertindo juntos. Eu estou aproveitando a oportunidade para passar mais tempo com meus filhos. Porque a gente já tinha vindo aqui uma vez, aí eu pedi para o papai para a gente vir de novo para a gente pegar mais Pokémon. Porque aqui só tem Pokémon Go e também tem vários Pokéstop. O seu pai disse que só está jogando Pokémon por sua causa. Você acha que é isso mesmo ou ele gostou do jogo? Ele gostou do jogo, porque ele está melhor que eu. O Parque Puticabana é um ponto de encontro de treinadores Pokémon, que é como são chamados os jogadores. O fluxo de visitantes mais que triplicou. E a gente pensa que é porque aqui é seguro e tem Wi-Fi grátis. É, mas não é só por isso não. Pelo jogo são três ou quatro Pokéstops, certo? Onde você pode estar pegando as bolinhas, pode estar pegando outros elementos para poder fazer evoluir no jogo. E também tem o ginásio Pokémon. Isso, o ginásio Pokémon bastante badalado, né? Muita gente aumentando o nível dos seus bichinhos para se reunir com a galera e disputar. Tudo bem, a gente já entendeu que esse Pokémon Go deve ser pura diversão. Mas o Dário aqui vai explicar para mim como é que se joga esse jogo. Bom, primeiro você baixa o aplicativo pela loja do seu celular. E aí você começa, cria um personagem e aí sai procurando os monstrinhos, que são os Pokémons. E aí você sai procurando pela cidade, pelos lugares inusitados. E aí você captura ele e depois você pode batalhar com as outras pessoas. Conseguir os ginásios, que são tipo umas ligas. Então é bem divertido. A tecnologia utilizada nesse jogo é de realidade aumentada. Seria isso, é você construir uma realidade paralela, digital, que sobrepõe a realidade do dia a dia. Então, quando você utiliza esse tipo de programa, que no caso é um jogo, você visualiza um mundo paralelo que é compatível com o mundo real. E no meio dos caçadores de monstrinhos virtuais, encontramos Dona Eliette, com um monstrinho. Opa, um cachorrinho que não pode ser confundido com um Pokémon. Isso aqui é um Pokémon ou é um cachorrinho de verdade? É um cachorrinho de verdade. Tem certeza? Tem um. E alguém quiser jogar uma Pokébola nele? Não, não deixo não. Não, não deixo não. Não deixo não. Não, não deixo não. Obrigado.